Fala gurias e piaças do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês! Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! E aí seus curiosos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre a Cinderela de Mentira, nesse dia 1º de Abril, nada melhor que falar sobre mentira! Cinderela de Mentira então é um canal com 108 mil inscritos até o momento! O vídeo mais recente foi postado há um dia atrás, 3.400 visualizações! Título do vídeo, Peças Plus Size e Tendências de Outono e Inverno 2020, por Ana Luisa Palhares, é o título do vídeo! Já o vídeo mais assistido do canal foi há 4 anos atrás, 325 mil visualizações! Minha opinião sobre a Escova Rotativa Mundial, por Ana Luisa Palhares, é o título desse vídeo! Já o primeiro vídeo postado foi há 7 anos atrás, 1.800 visualizações! Resenha da Base Ideal, Flawless Davon, por Ana Luisa Palhares, é o título desse vídeo! Agora a gente vai aqui para o site Social Blade e ver os ganhos estimados do canal! Atualmente 628 vídeos carregados, 108 mil inscritos! O total de views aí passa de 7 milhões! País é o Brasil, o conteúdo fala sobre pessoas! Canal criado dia 25 de dezembro de 2011! Ocupa a posição 11.995 no ranking brasileiro aí! Último mês teve 2 mil inscritos! Total de views aí passou de 267 mil! Já os ganhos estimados aí variam entre 67 até 1.100 dólares! Fazendo as contas aqui então, lembrando que o dólar está cotado a 5,12 na data de gravação do vídeo! Bom, como vocês viram, mudei a minha planilha aqui! A ideia é que ela fique mais completa, considerando os CPMs do canal! Porém, esses valores aqui de CPM dos canais, só os donos dos canais podem dizer! Então o ganho mínimo estimado são 67 dólares! Então a gente tem aqui que os ganhos estimados mínimos são de 343 dólares! Podendo chegar até 5.496 dólares! Porém, de acordo com os estudos feitos pela gente, a gente sabe que os valores ficam próximos dos mínimos aqui! Geralmente o valor correto fica entre esses valores aqui! Já aqui embaixo a gente tem os ganhos anuais! Podendo variar de 4.122 até 65 mil reais! Então o que vocês acham aí, seus curiosos? 343 reais é o valor mínimo estimado do canal da Cinderela de Mentira! O que vocês acham? Então deixa nos comentários aí pra gente saber a opinião de vocês! Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal, eles são sugeridos por vocês e inscritos! Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do youtuber preferido de vocês, deixe nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês! O vídeo de hoje então foi esse, agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo! Tchau! Pelo menos hoje não vai passar moto aqui na rua, né? Mentira! 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 Resenha da Base Ideal Nós vamos ver que elas fkt11 Partners usada por novos é ideal para passar com o que estão vocês aqui! Nós vuistos . 3.0 Isso parece tudo especificamente 5.2 5.3 3.4 5.4 3.0